É mais uma da Ciclone, é o Iraque Conte Social Final de semana, escolhe quer ir pra Paraty ou Angra Libera as menina e põe tudo na minha comanda Bebê fica a vontade, tá com os moleque da lancha, da lancha Vou cortando alto o mar, só quero desfrutar Minha vida foi sofrida, e amor esse passado causou cicatriz Eu sei bem, eu sei bem Tô gastando em real, recebendo em dólar, porque ela me chama toda hora Mini Joada, canção de Pandora, gosta de fute toda hora Nós dois de rolê pela hora, nós dois vai fumar, ela bola Viva la vida 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 Final de semana, escolhe quer ir pra Paraty ou Angra Libera as menina e põe tudo na minha comanda Bebê fica a vontade, tá com os moleque da lancha, da lancha Final de semana, escolhe quer ir pra Paraty ou Angra Libera as menina e põe tudo na minha comanda Bebê fica a vontade, tá com os moleque da lancha, da lancha Pega o ancha Lá da time, secondly elập e rosão Real tranquilo, encro WIN BEME? Pega o ancha Energítica Mil cria optimization Ephraim Luciano stop